Olá, galera! Se você está ansioso para receber o 13º salário do INSS, seja para pagar contas, para passear, para pagar dívidas, enfim, seja lá para que for, pode se animar que já já esse dinheiro estará em sua conta. Normalmente, o pagamento do 13º salário é feito nos meses de agosto e setembro e novembro e dezembro, mas nos últimos dois anos o pagamento foi antecipado para o primeiro semestre. Os aposentados e pensionistas do INSS começarão a receber a primeira parcela entre os dias 25 de abril e 6 de maio. Os pagamentos serão feitos junto com os benefícios referentes a abril. O calendário de pagamentos leva em conta o número final do cartão de benefício sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Lembrando que o 13º salário do INSS começará a ser pago nesse dia 25 de abril para quem recebe um salário mínimo, mas para quem recebe mais de um salário mínimo, a data é outra. Para quem recebe mais de um salário mínimo por mês, ou seja, mais de R$ 1.212,00, a primeira parcela do 13º só sairá a partir do dia 2 de maio. Outra coisa bem legal é que além de já ter sido liberada a data da primeira parcela, também já foi divulgada a data da segunda parcela do 13º salário do INSS. Vou deixar aí na tela para vocês verem um calendário de pagamento. Como eu disse anteriormente, a data depende do número final do seu cartão. Nessa imagem que está aparecendo na tela, mostra a data da primeira parcela e da segunda parcela do 13º de quem recebe um salário mínimo. Para ver melhor, é só dar pausa no vídeo. Agora veja as datas de pagamento do 13º para quem recebe mais de um salário mínimo. Inscreva-se no canal e fique sabendo tudo o que acontece no Brasil e no mundo. E até o próximo vídeo!